11h14, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado com a gente que a gente tem dica do Valdir para você que está do outro lado, dica de saúde, de qualidade de vida, fala aí Valdir. Olá Lárcia, olá todos de casa, é hora de ver resultados do hipermeno, até o Nunes Filho está tomando hipermeno, veja o que ele fala do hipermeno agora na sua tela. Eu tive uma época em que o meu dedo indicador, eu não conseguia esticar ele, mas eu vim falar muito do hipermeno, temos o nosso amigo Valdir que fala sempre aí na televisão, na rádio, eu comecei a ouvir e aquilo foi me entrando aqui na, aí eu digo eu vou tomar, com 15 dias, com toda franqueza, 15 dias eu já me senti com o dedo legal assim, bem para cima, legal, legal, legal. E hoje eu já posso até subir pelas paredes, estou subindo pelas paredes de prazer, estou subindo pelas paredes com vocês. São problemas circulatórios como esse que lhe tira o sono, não é só o dedo não, as pernas, às vezes os braços, a diabetes elevada, chega de sofrer com isso, agora tem hipermeno e ele não está vendo em nenhuma farmácia. E aproveite em últimos dias da promoção, dois frascos por cem reais, esta promoção está acabando, então não deixe para amanhã, porque é só até o fim do estoque. Ligue agora e faça o seu pedido, dois por cem recebe em casa, sem taxa de entrega, nove, nove, quatro, trinta, quatro, meia, quatro, meia, ou corra para a loja. Nós estamos na Floriano Peixoto 215, Floriano Peixoto 215, embaixo ali do antigo Hotel Amazonas, hipermeno, na promoção, é o último dia, dois por cem, Márcia. Obrigada, Valdir. Olha só, gente, são 11 horas e 15 minutos, daqui a pouco vai dar 11, 16, vai virar o relógio. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você já ouviu falar na barraca do Bexiga? Como não ouvir, né? Todos nós sabemos o que é a barraca do Bexiga e a importância que tem a barraca do Bexiga no apoio à PAI. A gente está recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o Armando Duvalho. Tudo bom, Armando? Está bom aí, né, diretor? Vem mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Isso, está aí. O Armando é o coordenador da barraca do Bexiga, são 33 anos, fazendo alegria, fazendo festa e principalmente levando muito da gastronomia, né? Porque vocês têm muita pizza lá, que a gente sempre come demais e come bem, que devem ser as pizzas mais deliciosas e é uma festa danada. Quer ver um pouquinho? Roda aí. O evento mais solidário e divertido do ano está de volta. Barraca do Bexiga 2017, dia 21 de outubro, a partir das 19 horas, no Clube do Trabalhador, SESI. Na barraca do Bexiga, você vai ter chope gelado, a melhor pizza da cidade e show do Roberto Carlos Cover, interpretando grandes sucessos. Barraca do Bexiga, 33 anos de solidariedade. Que show, né? 33 anos. 33, nossa. Quantas pessoas já, quantas vocês já arrecadaram de ajudar a pai nesses 33 anos? De 4,3 milhões. Nossa, é muito lindo. São quase 300 mil por ano, em que a gente consegue repassar para a pai. A gente tem esse livro aqui, olha, vou mostrar aqui rapidamente, que é uma comemoração, é um balanço, né? É um balanço, né? Desses 30 anos da barraca do Bexiga. E a gente vê aqui, olha, um pouquinho da história, né? A gente vê aqui os colaboradores. Vamos ter lá no sábado e teremos o livro. Lá tem lá na hora, né? Que é para você ficar aí. E a pai, esse aqui já é meu, esse aqui eu já ganhei, né? Quantas pessoas envolvidas na barraca do Bexiga? Então, são 100 executivos, médicos, advogados, voluntários, que nesse dia viram garçons, chopeiros, pizzaiolos e trabalham para um restaurante. É um restaurante, não conheço uma pizzaria, com 600 pizzas por noite, que é o que nós fazemos. São mais ou menos 15 barris de chope também, na mesma noite. E é aquele clima divertido que a gente tem. Esse ano, com o Roberto Carlos Cover, que vai ajudar a gente a atrair um público maior. Que quase me convenceu, gente. É a cara mesmo dele, gente. É um cover, muito cover, assim, né? É uma posição muito parecida. Eu tive o privilégio de conhecê-lo ao vivo em São Paulo, quando a gente convidou. Barraca do Bexiga faz menção ao bairro de São Paulo. Você está vendo agora as imagens, olha. Você está vendo aí o Roberto Carlos Cover. E ele é uma figura, imita muito bem. Ele vive Roberto Carlos quando está com a roupa de Roberto Carlos. Vai ser bastante interessante para quem estiver lá. Além das pizzas. Agora são dois dias de festa lá no SESI? Então, na sexta-feira a gente faz um evento fechado com convite. Os 100 barraqueiros vendem os convites para a gente garantir a presença na sexta-feira. Onde tem um sorteio muito bacana. Que é uma moto da Yamaha, uma cozinha da Brastemp. E uma TV da Sony no terceiro prêmio. E o ambiente é de sorteio e leilões na sexta-feira. No sábado é um evento aberto, onde nós vamos ter o Roberto Carlos sentar na mesa. Tem um couvert que deve ser de 40 reais. Para aquele que quiser pagar também. Quem não quiser não paga. Mas não é possível que alguém vai reclamar. Pois é. Não quer pagar, né? Como é um evento beneficente, a gente está lá para receber as pessoas e está lá para ganhar dinheiro. É melhor para a paz. Quantas pessoas envolvidas ali? São 100 trabalhando diretamente. Diretamente. 40 no que a gente chama ali no beck, na cozinha, na preparação. São 400 mesas, 1.200, 1.300 lugares, 600 pizzas em uma noite. Agora a gente vê ali que tem palhaço rodando, né? Até uma diversão. Olha aí, ó. Acho para as pessoas mesmo, né? Que vão lá, se divertem, jogam a pizza para cima, numa das vezes que eu vi. É muito divertido. A gente se diverte no evento. Porque como a gente está lá como voluntário, a diversão é garantida. Tem o trenzinho, tem o volare, tem o hino do volare, tem o agradecimento à pá. Enfim, quem for lá não vai passar uma noite monótona. Vai adorar o que vai ver. Começa a que horas? Começa às 19 horas, tanto na sexta quanto no sábado. Quem quiser ir na sexta, precisa comprar o convite antes. Para ir na sexta-feira tem que comprar o convite. E no sábado? No sábado, chegou, entrou. E paga só o que consumir? Paga só o que consumir. A gente está recomendando chegar cedo, porque a gente acha que o Roberto Carlos vai atrair muita gente. E quando a gente chegar na lotação máxima do SESI, nós vamos para o SESI. É um lugar onde você tem ar-condicionado, amplo estacionamento, lugar muito confortável para ir. A gente tem certeza que vai ser um grande evento. Não tenho dúvida nenhuma. São 33 anos, minha gente. É muito tempo para fazer evento. Você já está fazendo com muita perfeição e muito direitinho. Porque a gente sempre acompanha e sempre vê que é realmente um chamado ali. A pessoa vai para ajudar e vai para se divertir também, né, Armando? E hoje a gente tem uma rede de colaboradores que você faz parte. Divulgando jornais, rádios. Nós estamos maciçamente na imprensa. O Edson Costa é quem nos ajuda nessa divulgação. Ele está aqui de olho ali, né? Está de olho aqui no serviço, né, Edson? Ele é o nosso vice-presidente de comunicação e ajuda a gente nesse trabalho todo aí. Que show. Obrigada, viu, por ter vindo, viu, Armando? Obrigado a você, Armando. Ele estava lembrando aqui que teve uma vez, teve uma vez que ele veio fazer pizza aqui para a gente ao vivo aqui no programa, né, Armando? Foi isso mesmo. Mas um dos fundadores do Cid e eu fizer uma pizza ao vivo aqui para mostrar como a gente trabalha. A gente adora, viu, quando isso acontece, tá? A gente adora, tá? Ano que vem, se quiser fazer, a gente não reclama não, tá, Edson? Tá, Armando? Tá bom, Marcelo. Se quiser fazer ano que vem, não tem problema nenhum, não. Reforça o convite aqui para o Natal. Espero todos na sexta ou no sábado, Barraca do Bexiga, no SESI Clube do Trabalhador. Você vai se divertir se for, além dos prêmios na sexta que serão sorteados. No sábado tem o show do Roberto Carlos Cover, que será uma diversão garantida. E, gente, é imperdível, é só uma vez por ano. Então, se organiza aí para não perder, porque a Barraca do Bexiga é um evento. Não é só um lugar onde se reúne quem sabe fazer pizza, quem não sabe também, mas arrisca e que diverte todo mundo, não. É um evento, é um acontecimento. Então, a gente não pode deixar de ir, não. 33 anos, mostra que a gente faz bem o que faz. 33 anos, mostra que faz direito. E se alguma coisa não dava certo, já corrigiu, porque agora já está tudo bem. E pode reclamar com a gente também, que a gente aceita. Obrigada, viu, Armando? Obrigado a você, Marcio. Um beijo, 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 beijo. E você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, continua ligado com a gente, que a gente vai trazer para você aí a inauguração de um programa show de bola, que vai começar agora, nesse sábado, que é um programa de muita música. É o Art Music. Dá uma olhada aí. Já está tudo pronto. A equipe de jornalismo da TV em Tempo faz os últimos ajustes para a primeira edição do programa. Tudo isso para transmitir ao vivo o reality todos os sábados, direto no Café Teatro, no centro de Manaus. É um grande desafio para mim, como jornalista e atriz, estar à frente do Art Music, porque a gente está lidando não só com entretenimento para toda a família amazonense, mas também com sonhos de cada candidato que vai pisar aqui nesse palco. Então, eu estou tanto apresentando como sentindo a emoção junto com eles. A ideia do Art Music é oferecer entretenimento aos telespectadores da TV em Tempo e também revelar talentos do Amazonas na área da música. A gente está fazendo um programa novo, um produto novo aqui para o mercado. A gente já está acostumado a ver vários programas do tipo de show de caloros, revelando artistas a nível nacional. E o Grupo Ramon Neves, Comunicação, inovando, vem trazendo esse produto aqui para a cidade. A partir deste sábado, seis candidatos devem se apresentar em cada programa e apenas um vai ser classificado para a semifinal, que está prevista para o dia 9 de dezembro. 42 calouros serão avaliados por cantores renomados da região. São eles, Zezinho Correia, Ellen Mendonça e Arlindo Júnior. Tem muita gente boa e você que já foi escolhido, traga a sua torcida. E você que vai assistir, já escolha o seu cantor preferido para que a gente possa escolher o melhor cantor do Art Music. É, pelo visto, deixar de assistir ao programa também vai ser difícil. Então, já deixa a sua TV ligadinha na TV em Tempo neste sábado, às 11h30 da manhã, no Reality Art Music. E você que está aí do outro lado, não pode deixar de assistir, não! Você que está aí do outro lado acompanhando o programa, sabe que tem muito artista aí nos bairros, escondidos, que a gente, às vezes, não consegue acessar, não consegue dar essa oportunidade para todas essas pessoas e essa é uma ótima oportunidade para quem está aí, que tem o seu talento já declarado, mas só reconhecido pela família. Agora, todo mundo vai poder ver o seu talento e todo mundo vai poder reconhecer esse talento. A Camila Jennifer é uma pessoa talentosíssima, maravilhosa, simpaticíssima, linda. Vai estar lá apresentando o programa, o Reality. São 42, nessa primeira edição, 42 competidores. E a gente vai ver aí o que é o talento amazonense se revelando mais uma vez, viu? Então, fica ligado você que está aí do outro lado e ninguém pode perder esse show que vai acontecer no sábado agora, a partir das 11h30. 42 pessoas, 42 talentos que estão aí na nossa cidade e que serão revelados nesse próximo dia. O Bruno Fonseca, olha, o Bruno Fonseca será o repórter do programa. Foram 900 inscritos, mais de 900 inscritos. Deve ter dado um trabalho escolher esses 42 que eu vou te falar, viu? Não deve ter sido fácil, não. Mas eles tiveram que escolher os 42 e agora a gente vai ver quem vai ser o grande vencedor. São quatro programas, não é isso, diretor? Serão quatro programas. Acho que é mais de quatro. Deve ser mais ou menos uns oito, vai até dezembro. A grande final vai ser em dezembro. São nove. O Carlinhos está me trazendo aqui agora. São nove programas. O final vai ser em dezembro. A grande final vai ser em dezembro. E eu vou acompanhar com a maior expectativa, viu? Então você que tem do outro lado, não pode perder. Essa é só a primeira edição. Tem mais ainda, viu? Vai ter muito mais ano que vem. 11 horas e 26 minutos, é, Ricardo? Solta a sirene. Dois suspeitos morreram depois de colidir contra um carro ao fugir da polícia. Mas duas outras pessoas ficaram feridas. O caso foi ontem à noite na Constantino Nery. E quem vai trazer pra gente os detalhes aqui na tela é o nosso repórter, Bruno Fonseca. Bruno? Toca essa sirene, Ricardinho. Olha só pra você que tá em casa, ligado no programa agora. Uma perseguição policial resultou na morte de dois suspeitos e duas pessoas ficaram feridas. Olha só, minha gente. Na noite de ontem, por volta das oito e meia, aqui na Avenida Constantino Nery, próximo à Escola Estadual Solon de Lucena, dois suspeitos estavam em uma moto. A polícia percebeu a atitude suspeita dos bandidos. Foi quando aí a polícia ligou a sirene e houve uma perseguição policial. Quando chegou exatamente aqui, a moto colidiu com o carro. Foi nesse momento que a polícia conseguiu alvejar, alvejar um dos bandidos. Esse bandido que foi alvejado trocou tiros com a polícia e, nesse momento, o outro suspeito também foi alvejado. Um dos suspeitos morreu na hora, aqui nesse local. A gente pode ver aqui as marcas de sangue, restícios da moto. E uma pessoa que estava na parada de ônibus, acredite, na parada de ônibus, foi alvejada e foi encaminhada ao pronto-socorro João Lúcio. A pessoa também que estava no carro, que colidiu, ficou ferida e também foi encaminhada para o João Lúcio. O SAMU veio até aqui, fez o atendimento, mas tiveram que ser encaminhados. O outro suspeito, que foi alvejado, morreu no pronto-socorro. Aí a gente se pergunta, né? As pessoas aqui, elas ficam realmente com medo, né? Nesse momento, pelo ato da criminalidade, aqui no Amazonas e na cidade de Manaus. Infelizmente, uma pessoa chegou a ser alvejada, que estava esperando um ônibus. Um bandido, os dois bandidos morreram e duas pessoas ficaram feridas nessa situação que aconteceu ontem à noite, aqui na cidade de Manaus. O caso foi registrado no 12º DIP. Bruno Fonseca, paro agora. Obrigada, Bruno Fonseca. Você imagina o que é? Parece um filme de... Eu não vou dizer filme de ação, não, porque parece mais um filme de terror para quem está lá. Você imagina, você está lá na parada de ônibus, esperando o ônibus chegar para poder ir para casa ou ir para o trabalho e começa um tiroteio. É inacreditável. E pior, pior do que começar um tiroteio na hora que você está esperando o ônibus, é você ser alvejado. Você ser baleado com uma briga que você não se meteu, numa briga que você não comprou, numa briga que você não quis nem saber o que era que estava acontecendo. Olha só que perigo. Olha só o que é, como é que está violenta a nossa cidade, infelizmente. A gente vê isso aí, tudo o resultado aí, vou tirar onda, pode tirar. Porque isso é tráfico de drogas, minha gente. É a droga que desencadeia todos esses outros crimes. É preciso fazer um plano de ação, continuar com o trabalho que tem que ser cada vez mais intensivo e cada vez mais ostensivo para poder coibir essa criminalidade. Principalmente evitar que pessoas como estas que a gente está vendo aí, infelizmente, que acabaram morrendo, porque tinha que estar preso para poder pagar o que está devendo para a sociedade, mas os dois morreram, antes eles do que um cidadão. Antes quem está fazendo erro do que um cidadão. O cidadão passa bem e a gente está acompanhando aí os dois que foram, acabaram se metendo, meteram, foram metidos numa briga que eles não quiseram entrar, o que foi o alvejado que estava na parada de ônibus e o outro condutor do veículo que acabou também sendo ferido porque a moto que os dois estavam acabou batendo num outro carro. Então a gente vê aí dois cidadãos que não tinham nada a ver com a história acabaram feridos por causa da criminalidade como está perigosa a cidade. 11 horas e 30 minutos e por causa disso o secretário de segurança andou pelas delegacias da cidade, já informou que pelo menos nove vão passar por obras de manutenção. O secretário de segurança pública visitou muitas delas nesta terça-feira e ele já anunciou reformas e novos investimentos na segurança aqui para o Estado. As delegacias estão há anos sem uma reforma. Banheiro interditado, cadeira quebrada e goteiras são alguns dos problemas. Por enquanto, nove distritos integrados de polícia vão passar por manutenção aqui na capital. Mas a ideia é que esse plano de reforma também se estenda para outras delegacias. Mas primeiro, a prioridade são os DIPs que estão em situações mais precárias. Nós aqui no 15º DIP, por exemplo, encontramos aqui delegados e policiais, colegas, trabalhando por sacerdócio de forma muito eficaz, porém fazendo um esforço para atender bem a população. Em alguns locais, os próprios agentes da polícia recebem a população. Para mudar isso, recepcionistas vão ser contratados para atender as denúncias. Nós vamos colocar atendentes, recepcionistas, devidamente preparados para que os agentes de polícia possam se liberar para estar em suas viaturas atendendo as ocorrências da celeridade de atendimento. Os trabalhos de manutenção começam nesta quinta-feira. Essas ações também devem ser aplicadas no interior do Estado. Tem uma delegacia ali no Morada do Sol que está com a estrutura toda pronta e infelizmente está com mato alto. Está com mato alto e abandonado. O prédio está abandonado. Eu espero que essa delegacia também entre nessa reforma. Até porque Morada do Sol é um bairro da cidade que tem sido violentamente também atacada pela criminalidade. São pessoas que vivem lá em um estado de terror. Um bairro nobre, um bairro que muita gente escolheu para viver, escolheu para morar e hoje em dia tem vendido suas casas e saído de lá devido à criminalidade que tem acontecido e que tem circulado ali pelo Morada do Sol. Tem uma delegacia um pouquinho antes daquela escola da Alberto Vale que também tem ali na principal na Via Láctea e a delegacia nunca foi inaugurada. E aquele é um bairro que precisa urgentemente de uma delegacia em funcionamento. 11 horas e 32 minutos você que pegou que lá chegou a hora de eu dar aquela dica de qualidade de vida para você. Está ligado? Então se liga comigo. Vem cá. Gente, olha só. Para acabar com a queda de cabelo ataque o mal pela raiz com o Imekap Hair. Com o Imekap Hair seus cabelos param de cair logo nos primeiros dias de uso. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava passando por graves problemas familiares. Daí eu percebi que meu cabelo estava caindo demais. Estavam aparecendo várias falhas. Foi quando meu cabeleireiro comentou do Imekap Hair cada intensa e porque eu não experimentava o tratamento. Eu comecei a usar o shampoo, a loção e a tomar as cápsulas. Em pouco tempo meu cabelo parou de cair e voltou a crescer novamente. Imekap Hair cada intensa funciona mesmo. Viu aí? Não se deixe enganar com qualquer promessa não. Só Imekap Hair age na raiz do problema. Fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. Imekap Hair dá mais brilho, volume e vida para os cabelos. Contra queda de cabelo exige Imekap Hair agora também olha aqui, olha com 30 cápsulas. Imekap Hair está a venda em todas as farmácias do Brasil mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. Agora ao chegar à farmácia se lhe oferecerem outro produto não aceite exija Imekap Hair. 11 horas e 34 minutos agora a pessoa está trazendo informações né? Trazendo as notícias do Imekap Hair para você que está com problema com o cabelo e tem que ficar ouvindo Vanessa tirando onda comigo por causa da criança da Vitória dizendo que eu não tenho jeito com criança gente é por isso que eu não quero. aí o outro ainda estou ouvindo ali o outro também dizendo não tem não tem não dizendo que não tem jeito ô minha gente mas a esperança é a última que morre diz diretor para mim o que é que vem? A gente vai trazer para você que está aí do outro lado mais uma quadrilha desarticulada pela polícia civil quatro pessoas foram presas e 30 quilos de maconha do tipo skunk foram apreendidos é o tráfico de drogas sendo combatido pela nossa polícia é já já depois do trabalho o que vocês um deux dois i t um A CIDADE NO BRASIL